O que é? Gary? Que dia é hoje? Segunda? Segunda! Segunda-feira! Que data festeira! De volta a batente onde eu sou o tal Adoro a correria, o trabalho é legal Viva! Segunda-feira! Canta comigo, Gary! Segunda! 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 Viva a segunda-feira! Não pode simplesmente reclamar como todos nós Mas você é o único boboca que realmente gosta de segundas-feiras Segunda-feira! Oh, não! Delícia festeira! E quem merece? Vai comer um hambúrguer de siri! Um três ou cinco? Vai, barriguinha! Canta comigo! Viva a segunda-feira! Segunda-feira! Viva a segunda-feira! S, E, G, U, N, V, A, F, E, I, R, A Viva! Segunda-feira! Tenha um dia super incrível de positividade! Tchau, gente!